E aí galera, hoje eu vou mostrar esse viola bass aqui, epifone, essa belezinha. Vem com dois captadores mini humbuckers, vem com um tone geral e um nome de volume pra cada captador. Ele é feito de maple, ele tem esse acabamento em flame top, maneiríssimo, e ele tem essa ponte flutuante que faz parecer ainda mais com instrumentos de corda tipo violino e contrabaixo acústico. E ele ficou popular nas mãos do Paul McCartney, então nada melhor que uma linha de baixa de Beatles, né? E aí E aí E aí E aí E aí